Ouvir de Mãe de Deus Com o seu rame na mão Ouvir de Mãe de Deus Eu pedi rame a ela Ouvir de Mãe de Deus Ela me disse que não Ouvir de Mãe de Deus Eu tornei pedido a ela Ouvir de Mãe de Deus Ela me deu seu cordão Ouvir de Mãe de Deus O cordão era tão grande Ouvir de Mãe de Deus Que do céu varia o chão Ouvir de Mãe de Deus Uma ponta tensão perda Ouvir de Mãe de Deus Não cresceu sem pau Ouvir de Mãe de Deus Não veio ter um letré Ouvir de Mãe de Deus Se você gostou deste vídeo Dê um like E se você gosta da ideia De preservar a cultura popular Siga o nosso canal Até a próxima Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus